Japãozinho da Caixa Tu fala que me ama, eu feijo que eu acredito Tu senta, é isso, é foda sem compromisso Tu fala que me ama, eu feijo que eu acredito Tu senta, é isso, é só foda sem compromisso E tu sabia que era golpe mesmo assim tu se julgou Ah, ah, que caô, ah, ah, que caô Tu gostou da macetada e veio com papo de amor Ah, ah, que caô, ah, ah, que caô É alô de cama, deixa no sigilo Em quatro paredes, o que você faz comigo? É alô de cama, deixa no sigilo Em quatro paredes, o que você faz comigo? Tu fala que me ama, eu feijo que eu acredito Tu senta, é isso, é foda sem compromisso Tu fala que me ama, eu feijo que eu acredito Tu senta, é isso, é só foda sem compromisso E o rapãozinho da cachoeira Sem barata vizinho Daquele jeito, ó Passa teu passeio, meu Joga biquínias, tá bom Tu senta, é isso E o rapãozinho da cachoeira MC Mari É o chapãozinho, ó Carinha de neném que raba que ela tem short E pipi pra provocar a marquinha do bumbum Perfume, tchum, tchum, tchum Essa novinha é séria Ai que gostosa, ai que delícia Falou na minha cara que vai ferrar com a minha vida Você dá pra tu, você é raizou Só não se apaixona que tu vai ser só mais dor Você é raizou, você dá pra tu Só não se apaixona que tu vai ser só mais dor Você dá pra tu, você é raizou Só não se apaixona que tu vai ser só mais dor Você é raizou, você dá pra tu Só não se apaixona que tu vai ser só mais dor Carinha de neném que raba que ela tem short E pipi pra provocar a marquinha do bumbum Perfume, tchum, tchum, tchum Essa novinha é séria Ai que gostosa, ai que delícia Falou na minha cara que vai ferrar com a minha vida Você dá pra tu, você é raizou Você dá pra tu, só não se apaixona que tu vai ser só mais dor Você dá pra tu, você é raizou Só não se apaixona que tu vai ser só mais dor Você é raizou, você dá pra tu Só não se apaixona que tu vai ser só mais dor O brabo dos paredão vai, 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 vai É de cima, hein A capa da rosa de que é chapãozinho G1 Gravações, pom, pom, pom E que pom, 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 pom E a pãozinho da cachoeira O brabo dos paredão Atualizei, menino Naquele jeito Segura a mão do beat Morrou Chama na pegada dos japones Basta o drive, o melhor pé do Brasil Paredão do sonar, pô jovem Paredão do rupi O rio a noite é nossa, o rio a noite promete E vem dançar o meu piseiro, o som de paredão As novinhas senta pro chefe Vem cair no rio a noite é nossa, o rio a noite promete E vem dançar o meu piseiro, o som de paredão As novinhas senta pro chefe Vem cair no desmantel Aumenta soma aí que hoje a farra é sem limite Aumenta soma aí que hoje a farra é sem limite Tem virote, tem uísse, faz bota pra gerar O rio a noite é nossa, o rio a noite promete E vem dançar o meu piseiro, o som de paredão As novinhas senta pro chefe Aumenta soma aí que hoje a farra é sem limite O rio a noite é nossa, o rio a noite promete E vem dançar o meu piseiro, o som de paredão As novinhas senta pro chefe Vem cair no desmantel Aumenta soma aí que hoje a farra é sem limite Tem virote, tem uísse, faz bota pra gerar O paredão no talo, o morena só em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar E o japonês da cachorra Pra farra, atualizei, menino Recebe, não tem uísse, faz bota pra gerar O bravão no talo, o morena só em cavalo Aumenta soma aí que hoje a farra é sem limite Aumenta soma aí que hoje a farra é sem limite Aumenta soma aí que hoje a farra é sem limite Aumenta soma aí que hoje a farra é sem limite E devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Chapada de ré de limbo Ela vai entrar no clima Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Loucona de ré de limbo Ela vai sentar no clima Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Loucona de ré de limbo Ela vai entrar no clima Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Senta, senta, vai safada, vai sentado no clima Ela gemeu quando eu botei dentro, boca do cara e não tapa no vento Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima, chapada de redilíboa novinha vai no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima, senta, senta na maldade e vai E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai por cima, ela vai sentando, vai, sentando, sentando Ela vai sentando, devagarinho ela vai pra cima, chapada de redilíboa novinha vai no clima Quando eu voltei dentro Com que tu cabe no tapa no vento Ela gemeu quando eu voltei dentro Com que tu cabe no tapa no vento Ela gemeu quando eu voltei dentro Com que tu cabe no tapa no vento Ela gemeu quando eu voltei dentro Toma, 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 toma É possível que a chuva Sem desatressa Show Cubra a putz, guarda Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito Rabão do bichê Varedão Jim Gravações Aqui a pancada é segura Baixa e drive, o melhor pedrive do Brasil Música Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim, putaria, não putaria Putaria, não putaria, sim, putaria, não putaria A festa tá legal, mas eu vou ter que ir embora A mulher tá ligando, já passou de 11 horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e inventei de casar Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim putaria, não putaria Putaria, não putaria, sim putaria, sim Gingravações.com Esse barulho parceiro tá, seu chopecato, vina grande, ô brother Pra você pra dar ramo no beat Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim 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 putaria, sim putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim 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 putaria, não putaria, sim put Mas eu sou casado e minha mente fica assim Hoje você já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim, putaria, não putaria, sim Putaria, não putaria, sim, putaria, sim Putaria, sim, menino Putaria, não putaria, sim, putaria, sim, putaria, sim Putaria, não putaria, sim, 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 putaria, sim A novinha já sentou e agora vai encaixar Essa é a nova onda que chegou para ficar Balanço é gostoso, todo mundo vai dançar Essa é a nova onda que chegou para ficar Balanço é gostoso, todo mundo vai dançar Todo mundo encaixando Guilherme Souza comandando A Juliana pra ensinar E a Bruninha pra encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já sentou e agora vai encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já sentou e agora vai encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já acertou e agora vai encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já acertou e agora vai encaixar A novinha já acertou A novinha já acertou e agora vai encaixar 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 E agora vai encaixar A novinha já acertou e agora vai encaixar E agora vai encaixar A novinha já acertou e agora vai encaixar A novinha já acertou e agora vai encaixar